Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, no meu dia a dia eu tenho cães, cachorritos em casa. Então eu tenho três cabelinhas e uma delas tem um problema de pele seríssimo, que é a dermatite atópica. Já gastei muito dinheiro, muito shampoo caro de mercado e a pele não melhora. Então eu parti, recebi essa receita de uma veterinária e ela falou pra mim, faça pra fazer o teste. E eu fiz e gente, melhorou mil por cento. Ela não se coça de jeito nenhum, apesar das manchas às vezes saírem novamente, porque também é alérgico. Mas aí vai limpando e ela não se coça o tempo todo. Eu resolvi passar pra vocês, por quê? Porque por aí estão cobrando muito caro, né, pra passar essa receita. Muito simples, não tem mistério nenhum. Então eu sei que tudo é muito caro pra cachorro, são shampoos caríssimos. E nem todo mundo tem condições de tá comprando ou pagando pra adquirir essa receita. Eu recebi de graça, de graça tô passando. Espero que vocês multipliquem aí com as outras pessoas. Passem, porque é muito necessário. Compartilha esse vídeo aí pra que muita gente tenha acesso. E faça isso aqui numa boa, sem gastar quase nada, gente. Porque isso fica muito baratinho. Todos os ingredientes são muito baratinhos. E dá aí pra resolver o problema de coceira do seu cão. Resolveu na minha cadelinha, resolveu. Espero que resolvam na sua. Tá? Então, vamos lá pra receita? Vamos começar com a nossa receita. 250 ml de água. Nós vamos colocar pra ferver. Enquanto isso, nós vamos ralar aqui, ó. O quarto. Aqui eu já usei, né? Quando eu já estou fazendo. Aqui, ó. O quarto. De sabonete febo. Tá bom? Que desse aqui. Então, vamos ralar. É bem rápido. Isso que demora. Nossa água ferveu, eu vou utilizar aqui nessa vasilha porque ela aguenta temperatura. E a gente vai despejar aqui e vai mexer pra dissolver. Ele dissolve rápido. Dissolve. Ó, pessoal. Já tá totalmente dissolvido. É muito rápido o processo. Em seguida, nós vamos colocar 250 ml. De... Aqui eu já usei a metade e vou usar o restante. De detergente neutro. Tem que ser neutro. De uma boa qualidade. Eu gosto muito dessa qualidade, dessa marca aqui. Também... Ela não me dá alergia. Também não vai dar alergia no cão. Aí, aqui, ó. Nós vamos usar a metade. De um detergente. Eu já usei a outra metade. E agora eu vou usar essa. Deixa eu abrir aqui pra ficar... Mais rápido. Você pode estar também substituindo esse detergente. Se você não quiser usar, você pode substituir por um shampoo infantil neutro. Tá? Eu usei esse daqui. Achei legal. Aqui. E agora nós vamos deixar esfriar um pouco. Tá bom? Agora, já deu uma boa esfriada. E agora nós vamos continuar. Aqui eu tenho um carbonato de sódio. Tá? Eu vou pesar a quantidade que eu sempre boto. Pra que vocês tenham ideia. Se você não tem balança. Eu vou dar referência aqui. Que é uma colher de sopa. Tá? Olha. Uma colher de sopa. Eu vou pesar. Pra que se você tiver uma balança. Facilita aí pra você também. 17 gramas. Eu vou botar mais um pouquinho. Pra completar as 20. Então eu tenho um total de 20 gramas aqui. Que é do bicarbonato. E agora nós vamos botar o ingrediente que faz o banho ficar roxo. Que isso aqui é violeta genciana. Tá, pessoal? Tô usando essa daqui. E deve existir outras no mercado. Que é excelente, né? É um antisséptico. E vai ajudar muito aí na coceirinha do seu cachorro. E aqui eu vou botar uma colher não muito cheia. Tá? É muito forte. Muito concentrada. Então não precisa grande quantidade. Só essa colher mal cheia. E tá aqui o famoso shampoo roxo. Banho roxo. Então é isso aí, ó. Mexe bem. Coloca em um vidrinho. Em algum recipiente. Pode ser numa garrafinha pet. Onde você tiver. Eu tenho esse aqui que eu já tô usando. Eu tinha esse de shampoo, né? Aqui. Aí eu coloquei aqui. Mas aí é só você arrumar um. Qualquer coisinha que você tiver. Pra fazer isso aí. E você vai ver. Que vai funcionar. Funcionou para mim. Tá? Porque eu falo pra mim. A cachorrinha funciona tranquila. Ela não se coça de jeito nenhum. Ela tem dermatite atópica. Certo? Então, isso aqui veio com uma luva. Tô passando pra vocês. Façam aí. Deixem o resultado. E passem pra muita gente. Aí, pessoal. Que tem muita gente com cachorrinho com problemas de pele. E shampoos são caríssimos. Ok? Então, espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí